Há poucos dias atrás o Barroso deu uma declaração muito forte sobre controle das redes sociais, sobre regulamentação e coisa e tal, e ontem a justiça proibiu Bolsonaro de usar redes sociais. Será que estão tentando calar Bolsonaro? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luciano Haluk, Carlos e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, houve uma decisão da justiça do Distrito Federal, de uma justiça de primeira instância, então ainda cabe recurso nisso daqui, mas a pedido do Ministério Público Federal, ela proibiu o governo de fazer propagandas enaltecendo a personalidade do presidente da República. A primeira coisa que a gente nota aqui é, na verdade tem duas coisas sobre isso daqui. A primeira coisa, não faz diferença nenhuma, porque na verdade quem segue o governo brasileiro, no final das contas, muito pouca gente faz isso. Muito mais gente segue o presidente Bolsonaro diretamente do que segue o governo brasileiro. Então é uma coisa meio que, enfim, não faz muita diferença. E segundo, estranho terem feito isso agora, porque na verdade isso sempre foi feito por todos os presidentes o tempo todo. Sempre houve esse tipo de coisa do presidente, também dos governadores, dos prefeitos e coisa e tal, de falarem sobre suas obras, inclusive em ano eleitoral. Aliás, estava uma choradeira no Twitter outro dia, não que é propaganda eleitoral antecipada, acorda TSE, não sei o que lá, porque Bolsonaro estava inaugurando as coisas lá no Nordeste, e o pessoal da esquerda ficando apavorado, porque realmente estavam cheios os eventos, um monte de gente indo lá e coisa e tal. E aí, não, porque a propaganda eleitoral antecipada... Meu amigo, pega a televisão aí, olha como é que foi nas eleições de 2002, 2006, 2010. É a mesma coisa, bicho. É isso daí, todo presidente, todo ministro, todo prefeito, todo governador faz esse tipo de coisa. Mas isso não quer dizer que não vão proibir Bolsonaro. Você sabe como é que é a coisa. De repente, o pessoal tem uma preocupação enorme com essas coisas. É o que a gente está vendo aqui. Essa preocupação toda com rede social surgiu a partir de Bolsonaro. Mas eles estão entendendo errado a coisa, estão entendendo que Bolsonaro é a culpa disso. Ele que gerou este problema, quando não é isso. Enfim, então, essa decisão da justiça é um absurdo, porque, como eu falei, isso nunca aconteceu. Na época do Lula, a rede social da presidência falava também sobre o Lula. Na época da Dilma, eu falava sobre a Dilma. Então, no final das contas, não tem essa. Isso é uma besteira inventar essa regra agora para prejudicar Bolsonaro, claramente. Mas o problema é que não faz diferença assim também. Então, no final das contas, meio que não importa. O engraçado vai ser depois a hipocrisia desse pessoal para reverter essas regras se, eventualmente, alguém não Bolsonaro entrar lá. Porque você acha que se entrar alguém de outro partido lá na presidência, eles não vão querer reverter essas regras. Não, agora pode fazer propaganda. Agora pode usar e coisa e tal. Enfim, é uma hipocrisia do caramba. Mas, é o que eu falo para vocês, isso não faz nenhuma diferença no final das contas. Não é isso que gera o poder de Bolsonaro nas redes. O engajamento dele é muito mais pessoal do que referente, do que institucional. Não é o site da presidência que faz alguma diferença em alguma coisa. E aqui tem um outro artigo, escrito pelo Breno Grilo, nesse site da esquerda. Não, porque o Bolsonaro está com problemas para se conectar. Dois fatos jurídicos demonstraram as dificuldades em 2022. Ou seja, o que eles estão dizendo, entregando, é que a estratégia é essa mesmo. É sufocar Bolsonaro. A gente já falou isso. Esperem, em algum momento do ano, os perfis de Bolsonaro no Twitter, no Facebook, no YouTube serem cancelados. Vai acontecer isso. O planejamento desse pessoal é esse. Eles acham que com isso vão conseguir impedir que Bolsonaro se reeleja. Essa é a grande estratégia deles. E aí, eles estão indicando aqui que, olha só, não, que partiu da Justiça Federal, falando daquele caso da proibição de uso do governo. Como eu falei para vocês, é irrelevante isso. E depois a questão do Supremo, que disse que naquele relatório preliminar da Polícia Federal, colocando Bolsonaro ao lado de milícias digitais e coisa e tal, uma forçação de barra absurda. Esse delegado aí, realmente, vou te falar um negócio. Nego forçou a barra aí, né? Porque milícias digitais, cara, só o uso desse termo, realmente uma situação já demonstra a partidarização do cara, né? Quem é a milícia digital? O que significa isso, né? Não tem lógica esse troço. Se é milícia digital, você só fala. Não tem nada a ver com violência, não tem nada a ver com coação. Então, não é milícia, porra. Enfim, de qualquer forma, estão colocando esse nome, porque querem colar essa coisa como ruim no Bolsonaro e coisa e tal. Mas a gente sabe que não é. O Bolsonaro tem muita gente que apoia ele e apoia espontaneamente. E mais, eles querem colar esse termo nas pessoas? As próprias pessoas recusam esse termo. Quem eles chamam de milícia digital não se encara dessa forma. É uma coisa que realmente mostra como eles estão querendo forçar a barra nisso daí. Seria uma coisa que eles conseguiriam fazer se fosse um grupo pequeno, colar um label naquele grupo e conseguir acabar com isso. Mas como eu expliquei pra vocês, a grande força dele é justamente a descentralização. É um monte de gente reproduzindo material. É um monte de gente falando sobre isso. Ah, porque é uma milícia digital? Não, porque apoia o cara. Porque acha que ele é a melhor alternativa. É direito das pessoas falarem sobre política. Enfim, no final das contas, isso mostra essas duas coisas. Primeiro que o pessoal tá achando que tá atingindo o Bolsonaro por aí. Não tá. Essas duas coisas aqui não fazem diferença nenhuma. Agora, não tenha dúvida. É o que eu falei. Essa é a estratégia que eles vão usar esse ano. Eles vão tentar cercear Bolsonaro o máximo que conseguirem nas redes sociais. Se tiver que proibir Telegram, se tiver que cancelar Facebook, cancelar Twitter, vão dar um jeito de fazer alguma coisa aí. Quanto mais perto... Eles não fazem agora, porque eles sabem o que se fizeram. É agora, Bolsonaro consegue reverter isso na justiça, de alguma forma. Consegue reverter isso a tempo. Eles vão deixar pra fazer isso bem na época da eleição. Quando começar a eleição, eles vão cortar os canais todos dele lá. E isso certamente vai ser um baque na comunicação de Bolsonaro. Mas aí eles vão perceber uma coisa que eles não se tocaram ainda. Eles não conseguem parar a internet. No que eles tentarem fazer isso, eles vão na verdade... Mostra, vão provar o quanto a internet continua se espalhando informação da mesma forma. Ela foi feita pra isso. O propósito da internet é ser uma rede imune à censura, imune à interrupção. Então, é isso daí. Esse pessoal aqui tá revelando a estratégia deles. Vai ser isso. Que vão cortar a mão. Esse caso aqui da justiça, não faz diferença nenhuma. Mas que essa estratégia deles é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.